E aí, guerreiros! Vocês têm ideia de quais são os animais que mais matam no planeta? Ha! Pois é! Eu fiz uma lista surpreendente dos top 31 animais que mais matam gente no planeta Terra. Vem comigo que eu vou mostrar todos! Eu me chamo René Muradio, sou sobrevivencialista participante do primeiro Largados e Pelados Brasil e estou aqui para trazer uma curiosidade para vocês, os top 31 animais mais assassinos do planeta. E para começar a nossa lista, estamos lá na lanterninha com os morcegos! Pois é, os morcegos ocupam a lanterninha com apenas duas mortes por ano. Trigésimo lugar temos os ursos, com apenas três mortes por ano. Vigésima nona posição, com os tubarões, quatro mortes por ano. Vigésima oitava posição, os alces, pois é, os alces matam cinco pessoas. E na vigésima sétima, empatados estão as aranhas com os javalis, matando sete pessoas por ano no mundo. E aí, vigésima quinta, lobos! Dez mortes por ano, empatado! Gado e cavalos, com vinte mortes por ano. E o rei da selva, vigésima segunda posição, com vinte e duas mortes por ano. Seguindo, temos os leopardos, com vinte e nove óbitos humanos por ano. Na sequência, olha aí, formigas! Pois é, formigas! As formigas conseguem matar trinta humanos por ano. Seguindo as formigas do mesmo grupo, os imenópteros, as abelhas, trinta e uma mortes por ano. Ocupando a próxima posição, vai a cruz, sem mortes por ano. E na sequência, as águas-vivas, com cento e dez mortes por ano. E olha aí, mais um gato ocupando uma posição. Cento e vinte e cinco mortes por ano, os tigres. Todo mundo fala dele, mas os veados causam cento e trinta e cinco mortes de humanos por ano. E os búfalos, duzentas mortes por ano. Na sequência, empatado, hipopótamos e elefantes, com quinhentas mortes cada. Outro bicho aí que me surpreendeu. As solitárias. Pois é, aqueles vermes que ficam dentro da barriga da gente. Sabe quantas mortes? Setecentas mortes por ano, causadas por solitárias. Na sequência, os crocodilos, com mil mortes anuais. Acima dos crocodilos, os escorpiões. Três mil e duzentas mortes. Superando os escorpiões, as lombrigas. Pois é, as lombrigas ganharam aí quatro mil e quinhentas mortes por ano. Mosca de sete sete. Sétima posição, causadora da doença do sono. Dez mil mortes. Acima da sete sete, temos o barbeiro. Com doze mil mortes por ano. Olha aí, caramujo africano. Quinta posição, com nada menos que vinte mil mortes. Incrível. A próxima posição, os cachorros. Pois é, os cães. Vinte e cinco mil mortes. Acima dos cães, as cobras. Cinquenta mil mortes. Acima das cobras. Os humanos. Com quatrocentos e trinta e cinco mil mortes por ano. Mas existe um bicho que ainda mata muito mais humano. Se você está curtindo o vídeo aí, aproveita, se inscreve, dá um like, isso ajuda bastante o canal. E para finalizar nossa lista dos top trinta e um animais mais assassinos do planeta, em primeiro lugar, ganhando disparadamente... Mosquitos com 725 mil mortes por ano